Flamengo comprou um banco, Pedrão? Que história é essa, rapaz? Que patamar tá chegando o Megão malvadão? Vamos comentar sobre essa situação, meu querido? Vamos bater um papo aí também sobre os treinamentos do Flamengo, atualizações dos bastidores do Megão? Então dá aquela moralzinha de sempre, se inscreve no canal, botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí, se inscreve no canal, só no sino da notificação e amassa o like, belezinha? Tranquilão? Então vem comigo, Rubro Negro, vamos às notícias do Flamengo, e meu querido, ó, a venda de ingressos pra partida entre Flamengo e Bangu da próxima terça-feira, dia 24, partida essa, que vai ser partida de véspera da decisão da Supercopa, já está disponível. Vai lembrar que o confronto vai ser realizado na cidade de Volta Redonda, então alô, Rubro Negro, Volta Redondense, corre lá e adquire o seu ingresso, o mando de campo é do Bangu, portanto não existe essa situação, eu acho, acredito, do sócio torcedor, até porque o mando de campo é do Bangu. Às vezes o Flamengo compra a carga de ingressos do clube adversário, mas nem sempre isso acaba rolando, já estou até vendo aqui o valor do ingresso, vou passar aqui agora pra vocês, ó, R$30,00 a meia, R$60,00 a inteira, esse é o valor do setor verde, já no setor é a mesma coisa, R$30,00 a meia, R$60,00 a inteira, com uma taxinha de R$3,00 pra meia, R$6,00 pra inteira, no máximo R$66,00 que você vai pagar no ingresso, muito diferente do que R$460,00 naquele jogo no Cariacica, Flamengo e Madureira, beleza, meu irmão? Corre lá no site do Mengão e já adquira o seu ingresso. Vamos lá, galera, pro jogo do Novo Iguaçu, que amanhã, aliás, Flamengo e Novo Iguaçu, o Flamengo já vendeu 30 mil ingressos para essa partida, certamente devemos ter um público aí de 40, 45 mil pessoas amanhã no estádio do Maracanã pra acompanhar esse jogo às 4 horas da tarde, horário de Brasília, beleza, meu parceiro? Vamos passar aqui agora pro próximo tema. Falando agora sobre escalação, sobre treinamentos, o técnico Vitor Pereira utilizou o treino dessa sexta-feira pra definir a escalação do Flamengo contra o Novo Iguaçu. Novidade pra ninguém, o próprio treinador falou na entrevista coletiva que vai levar a força máxima, tá? A todos os titulares que estiverem disponíveis, ele vai levar pro confronto pra que, né, ele dê esse ritmo de jogo pro time do Flamengo e aí pro jogo contra o Bangu e Volta Redonda. Já deve fazer uma mescla, mudar um pouco a galera. No entanto, a informação que sai também é que o Vitor Pereira pretende dar alguns minutos a jogadores que atuaram pouco pelo Flamengo em 2023, como, por exemplo, o Vidal, que entrou na primeira partida no segundo jogo e ele já não entrou, o Eric Pulgar, que tem poucos minutos também atuando pelo Flamengo. Então, essa galera deve entrar um pouco mais. O Matos França, que entrou nos últimos jogos, mas jogou poucos minutos, deve entrar antes no time do Flamengo. O Gabigol, por exemplo, jogou 90 minutos na Portuguesa, 90 minutos contra o Madureira. De repente sai antes justamente pra dosar essa carga aí de treinamento que estão sendo bem intensos e de jogos também pra que ele não tenha um problema aí fisiológico, um problema com lesões. Mas quem está de volta aos treinamentos do Flamengo é o Felipe Luiz. Pois é, depois de se recondicionar fisicamente, tratar 100% da lesão que ele teve na panturrilha, que ele sofreu na final da Copa Libertadores da América, Felipe Luiz está de volta aos treinos juntamente com o elenco do Flamengo, tá? E é muito provável que ele seja relacionado pra esse confronto contra o Nova Iguaçu. O Flamengo deve soltar hoje ou então amanhã, acho que hoje mesmo o Flamengo deve soltar a lista de relacionados e jogadores selecionados pelo técnico Vitor Pereira para encarar a equipe laranja do Nova Iguaçu. O time do Zinho, aliás, né? O Zinho torce pro Flamengo, mas tem uma participação também lá no Nova Iguaçu. Bom, já, enfim, destrinchamos praticamente tudo nesse confronto entre Flamengo e Nova Iguaçu. Vamos entrar agora na questão do mercado da bola, né? Uma negociação que já está sacramentada, já está resolvida, que é a do goleiro Rossi. No entanto, o Boca vem ferrando de vez com a possibilidade do Rossi vir antes ao Flamengo. E tá aqui, ó. Agustin Rossi viajou com a delegação do Boca para a Supercopa Argentina em Abu Dhabi. Por decisão do técnico Hugo Ibarra, o goleiro está fora mesmo do banco de reservas da partida contra o Racing. Ou seja, ele viajou, ele foi relacionado para o jogo, ele tá lá em Abu Dhabi, mas ele sequer está no banco de reservas. É meio que uma punição que o Boca está fazendo com o Agustin Rossi. E é por isso que o Boca era um grande clube, é um clube com seis libertadores, mas hoje tem uma gestão que faz isso. Um jogador que já assinou um pré-contrato, no caso com o Flamengo, eles levam para viajar e sequer relacionam para o jogo. Ó, você tá punido, a gente vai ferrado. Enquanto você tiver contrato aqui, a gente vai ferrar você. É basicamente esse o recado que o Riquelme, presidente do Boca, está dando para o Rossi um completo absurdo. Mas enfim, vai fazer o quê? Vou torcer para o Flamengo pegar o Boca, é o gol do Boca, hein? É o gol do Boca, tá? Não tenho nada contra o Boca, mas vou torcer para o Flamengo pegar o Boca na Libertadores, a gente enfiar em alguns quatro, uns cinco, o Rossi pegar apenas para zoar com eles, fazendo essa criancice, infantilidade, o que eles estão fazendo. Perderam o goleiro por culpa deles mesmo. Segundo o empresário dele, perderam o goleiro por culpa dele mesmo, porque demoraram fazer uma proposta para o Rossi e não queriam fazer uma proposta que o Rossi queria, né? Enfim, vamos lá, galera. Bom, nem tudo são flores no Flamengo, né, meus amigos? Tem inúmeras notícias boas surgindo aí para o nosso Mengão, já já a gente vai comentar uma delas, que é questão do banco. Entretanto, nem tudo são flores. Está aqui a notícia. Justiça obriga o Flamengo a repassar valor milionário por venda de Renier ao Real Madrid. Pois é, rapaziada, o que acontece é o seguinte. O Flamengo foi condenado, durante uma ação judicial, a pagar uma dívida milionária a Federação das Associações de Atletas Profissionais, a FAAP, F-A-A-P. O processo que estava em andamento no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, referente à venda do Renier, teve uma decisão, tá? Vale lembrar que essa decisão cabe recurso. Ela foi assinada pela juíza Cristiane Telles Moura, da 35ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A sentença será mediante correção monetária, contada a data do contrato de transferência pelo índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, tá? Bom, é o seguinte, o valor será apurado em fase de liquidação. Esses acréscimos serão acima do valor mínimo de R$1.100.000,00, 0,8% da negociação para a FAP. Gente, é o seguinte, é um valor, assim, diria pra vocês, pequeno, tá aqui o valor certinho. O Flamengo vai ter que pagar R$1.114.920,00 a FAP, tá? Por conta dessa transação do Renier. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês, eu vou até mandar isso aqui pro Pedro Barreto, que é o advogado da nação rubro-negra, ele entende bem dessas questões de advocacia, tá? Mas o Flamengo, de fato, o Flamengo vai ter que pagar R$1.114.920,00 para a FAP. Não sei exatamente se o Flamengo deixou de pagar durante a transação uma porcentagem para a FAP, aí a FAP entrou na justiça contra o Flamengo, aí o Flamengo vai ter que pagar esse valor aí. É um valor que pro Flamengo é pequeno, mas vale lembrar que o Flamengo pode entrar com recurso e recorrer a essa decisão. Mas vamos supor que o Flamengo, não tem jeito, vai ter que pagar esse valor. Não vai comprometer o ano do Flamengo, vai comprometer futuras contratações do Flamengo. Vou mandar esse link aqui pro Pedro Barreto e ele vai estar explicando direitinho isso aqui pra vocês, beleza? Bom, vamos passar aqui pro próximo assunto. Jorge Sampaoli e Sevilha da Espanha estão de olho na contratação do volante chileno Eric Pulgar do Flamengo, meu querido. Olha aí, formação do coluna do Flamengo do Leonardo José. Sampaoli quer a contratação do Pulgar. Vale lembrar que o Sampaoli trabalhou com o Pulgar na seleção chilena, né? O Pulgar, o Vidal, o Arangues, todos esses jogadores foram potencializados pelo Jorge Sampaoli nos dois títulos que a seleção do Chile conquistou com o técnico argentino. Então, por conta dessa ligação, certamente Sampaoli quer a contratação do atleta, tá? Falando sobre Pelisto, empresário do atleta, se manifestou e confirmou que terá uma nova reunião com o Manchester United nessa sexta-feira. Vale lembrar que o Jornal Globo ontem cravou que o Flamengo havia encaminhado a contratação do atleta, está avançado pela contratação do Uruguai, o Facundo Pelistre, ele que é companheiro de seleção uruguaia de Jorjandre Arrascaeta, né? Então tem essa situação aí também. Eu vejo muita gente falando, não contrata esse cara. O salário do cara é 800 mil reais. Aí parece que o Botafogo tá num rolo também. Mas o Botafogo quer um empréstimo pagando 50% só do salário, ou seja, pagando 400 mil dos 800 mil. O Flamengo topa pagar os 100%. Então assim, se for pro Manchester escolher, vai escolher o Flamengo, porque o Flamengo topa pagar 100%. O Botafogo só quer pagar 50%. E aí os outros 50% fica pro Manchester. Enfim, é mais rentável emprestar para o Flamengo. Vamos ver no que isso aí vai dar. Beleza, meu querido? Negócio é o seguinte. Ó, Vitor Pereira quer porque quer mais um meia, mais um volante e mais um ponta direita, segundo informação da Raíssa Simplice. A Raíssa Simplice traz a informação que ele quer mais um meia, mais um ponta direita. Eu trago a informação que ele quer mais um volante para substituir o João Gomes. Outros colegas da imprensa também comentaram sobre essa situação, porque com a saída do João ficou a lacuna ali no elenco do Flamengo e que no entendimento do Vitor e no meu também precisa ser preenchida. Não pode abrir mão desse volante com intensidade ali no meio de campo. Enfim, já que vendeu o João, não se sabe ainda para o Wolverhampton, para o Lyon da França, ainda está definindo essa situação. Beleza? Ó, vamos lá, gente. Ó, ontem à noite, por volta ali mais ou menos das nove horas da noite, nove e meia da noite, nove e treze, nove e quinze, nove horas, o vice-presidente geral do Flamengo e jurídico do Flamengo, juntamente com o BAP, que é um dos manda-chuvas lá também do Flamengo, né, era vice-presidente de Relações Externas, agora ele está participando do Conselho do Futebol, enfim, divulgaram, tá, uma parceria com o Banco BRB, uma parceria além do que já existia, e eu vou ler aqui para vocês o comunicado do BRB para vocês entenderem bem. Vamos lá. O Banco BRB, em conformidade com a resolução de Comissão de Valores Mobiliários do dia 23 de agosto de 2021, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em alinhamento ao seu planejamento estratégico e em continuidade ao informado por meio do fato relevante publicado no dia 29 de junho de 2022, o Banco Central do Brasil, o BACEN, deferiu, é aceitar, aceitou a solicitação de autorização protocolada pelo BRB de participação no capital social de uma nova companhia ser constituída em associação com o Clube de Regatas do Flamengo, com a finalidade de conduzir as operações da plataforma de negócios na ação BRB FLA. O BRB informa ainda que desdobramentos futuros do processo competitivo para a realização de parceria estratégica envolvendo a plataforma de negócios na ação BRB FLA serão tempestivamente informadas aos seus acionistas e mercado no geral, tá? Aí você vai me perguntar, Pedrão, o que que é isso? Eu não entendi bolhufas do que você leu aí. Traduzindo, o Flamengo vai operar e terá 50% dos lucros do banco e com 45 milhões de potenciais clientes e torcedores para empurrar o Flamengo pra frente. No caso, o torcedor do Flamengo tem 45 milhões de torcedores. Então ele já tá estimando isso aqui. Bancos têm lucros graças aos correntistas e clientes. O lucro do Flamengo são as vitórias, o estádio, os títulos, completa aqui o Rodrigo Bruns de Abranches e aí o BAP explica mais um pouco aqui também. Montamos uma sociedade meio a meio, ou seja, 50% do BRB, 50% do Flamengo, em um banco digital baseado em nossos torcedores. Desses nossos torcedores, que são 45 milhões, mais de 2 milhões se tornaram clientes digitais do banco. Em menos de 2 anos o valor do negócio já passou de 1 bilhão. Bom, eu sei que mesmo com essas explicações do BAP, do Rodrigo Dunst e Abranches, fica meio, tá, mas como é que isso vai funcionar? O Flamengo vai poder ir lá, vai pegar dinheiro pra comprar contratação? Se o banco tiver prejuízo, o prejuízo vai ser do Flamengo também? O Flamengo vai ter que arcar com as consequências? Como é que vai ficar isso? Acho que isso ainda tá meio, tem que ter maior transparência. Acho até que o Flamengo vai publicar, de repente, alguma nota no seu site explicando mais sobre isso. Mas, a grosso modo, o Flamengo abriu uma sociedade com o BRB, 50% do BRB, 50% do Flamengo e o Flamengo tem 50% de participação nos lucros dessa sociedade. Mas existem outras coisas que precisam ser esclarecidas. É claro, nós como jogo... Dá até pra mandar esse Fernando Gil. Fernando Gil que é economista, né? Grande economista da Fiocruz. Fernando Gil, já vou mandar isso aqui pra ele, pra ele explicar direito isso aqui também, né? Porque ficou meio vazio, acredito. Essa explicação, tem que explicar melhor isso aí. Mas, a gente, porra, já, caralho, coisa boa pro nosso Flamengo, né? Se é 50% de um banco, né? O único clube do Brasil vai ter 50% de um banco pro Flamengo? Pô, coisa boa. Mas ainda tem que explicar algumas situações aqui. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like. Beijão, tamo junto, Salações Viva Negres. E aí